Tanca a vaca tá bonita! A vaca, a bezerra, o bezerro também, quer ver? Só a bezerrinha que tá bem a velhaca. Acho que é porque eu não tô quase mexendo, né? Olha o bezerra tanca da bonita. Lisão, lisão. Olha a rostinha. Pode comer, rapazinha. Fica à vantagem. Olha a vaca. Olha o maroto. Isso aqui é a América, roxinha e maroto. A roxinha tá arisca. Gosta da ração, menino. Olha o tanco maroto, tá bonito. É, maroto. Vou trazer o produto e passar no fio do lombo deles. Tá tendo muita mosca. Olha o tanto que a roxinha tá lisa. É, roxinha. É, roxinha. Os cavalheiros. Ele vai chegando aqui e batendo nela e sai todo mundo nas carreiras. Vou filmar pro caso. Eu filmo o maroto direitinho. Olha o maroto. Olha o maroto ficou vermelho perto dela. Ele é assim meio... Ele era preto, né? Mas, na verdade, não tá sendo preto. Ele tá meio... Meio marrom. Marrom. Marrom usado, né? Olha ele aí, ó. É, garoto. É, garoto. É, garoto. Você tá bonitão, hein, garoto. Se hoje é 21, ele vai fazer três meses no dia 28. Ele é no dia 28 de julho. 28 de agosto. No meio, dia 28 de setembro, dois meses. Não, não. Então, dia 28 de junho. Dia 28 de julho fez um mês. Dia 28 de agosto, dois meses. E agora, dia 28 de setembro, vai fazer três meses. É isso aí. E a roxinha já vai fazer oito meses. Ela é dia 31 de janeiro. 31 de fevereiro, um mês. De março, dois meses. De abril, três meses. De maio, quatro. De junho, cinco. De julho, seis. De agosto, sete. De setembro, oito. Final de setembro. Fazendo oito meses, ela. Ela tá grandona já, viu? É, até que ela tá grande. A roxinha. A parte da mãe da mãe. Ela, a gente vê ela de longe assim. A gente não mistura. Uma com a outra. A roxinha tá grandona, né? É isso aí, pessoal. Dá o like aqui no meu canal. Nesse canal, nesse vídeo, né? E inscreve no meu canal. Sítio Recanto Barberon. E compartilhe também, tá? Abraço a todos.